Oi, Jardim 2! Vamos ouvir mais uma história? A história de hoje é da Rapunzel. Vamos começar? Mas antes, a gente tem que cantar, hein? E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar Rapunzel Era uma vez, um casal muito feliz, que ia ter um filho Nos fundos de sua casa, a mulher podia avistar um magnífico jardim Cercado por um muro bem alto, que ninguém se atrevia a escalar Certo dia, a mulher avistou um canteiro com belos rabanetes E sentiu muita vontade de comê-los O marido, que amava muito, pensou uma maneira de pegá-los De qualquer maneira Ao anoitecer, o homem pulou para o quintal vizinho Arrancou um punhado de rabanetes e levou para a mulher Que preparou uma bela salada No dia seguinte, seu desejo de comer rabanetes ficou mais forte A noite, o marido pulou novamente o muro Mas viu em pé, diante dele, uma mulher muito malvada Ela era dona do jardim e deixou o homem levar os sabanetes Com a condição de ficar com a criança quando nascesse O homem, apavorado, concordou com a mulher malvada Pouco tempo depois, a mulher deu à luz uma menina A mulher malvada apareceu e levou a criança embora Dando a ela o nome de Rapunzel Rapunzel crescia cada vez mais linda Quando completou doze anos A mulher a trancou no alto de uma torre Sem escada, nem porta, apenas uma janelinha Quando ela queria entrar Mandava a Rapunzel jogar suas tranças E subia por elas Alguns anos depois Um príncipe passou pela floresta E ouviu o canto maravilhoso de Rapunzel Ele não sabia como subir na torre Então, decidiu ficar ali Apenas ouvindo e imaginando Como seria o rosto da dona daquela encantadora voz Algum tempo depois Escondido atrás de uma árvore O jovem viu a mulher aproximar-se E pedir a Rapunzel que jogasse suas tranças No dia seguinte O príncipe chegou perto da torre E fez o mesmo Rapunzel, Rapunzel Jogue suas tranças A jovem ficou assustada quando viu Mas percebeu que seu amor por ela Era sincero e verdadeiro O príncipe a pediu em casamento E ela aceitou Mas para sair dali Rapunzel precisava que o jovem lhe trouxesse Bastante seda Para ela fazer uma escada bem forte E assim foi Até que um dia Sem querer A Rapunzel Falou à velha malvada Que ela era mais pesada Que o príncipe Ela descobriu tudo Furiosa A mulher cortou as tranças de Rapunzel E levou a jovem para viver no deserto No mesmo dia Prendeu as longas tranças na janela da torre E ficou aguardando o príncipe Quando o jovem chamou por Rapunzel A bruxa jogou as tranças O príncipe se assustou com a malvada E se atirou Caindo pela janela Ele machucou os olhos E não podia mais enxergar Depois de alguns anos Andando pelo mundo O príncipe encontrou sua amada Rapunzel A jovem Abraçou o príncipe E chorou muito Com muitas saudades Duas lágrimas Caíram nos olhos dele E o príncipe Voltou a enxergar Muito feliz O príncipe Levou Rapunzel Para o seu reino Onde foram recebidos Com grande alegria E finalmente Puderam se casar E Rapunzel Encontrou os seus verdadeiros pais E essa foi a nossa história de hoje Até a próxima Tchau 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 Tchau